Fala galera que curte o canal Tio Alex, beleza? Hoje é um vídeo especial 10.000 inscritos! A gente bateu 10.000 inscritos, a gente abre uns comandos novos aí, não acredito que assim funcione, né? Não sei, no meu canal foi assim. E aí veio o tal de estúdio beta, a gente tem acesso a outras informações e uma coisa que eu achei muito legal é espectadores do canal, antes eu não tinha essa ferramenta. Então eu vi, galera, vou colocar na tela pra vocês, e eu vi que 29.000 pessoas assistiram o conteúdo do canal aí do Tio Alex durante o mês de julho! Muita gente, galera, 29.000 pessoas! Tem cidade no Brasil que não tem 29.000 pessoas? Se você conhece alguma cidade aí que não tem 29.000 pessoas, deixa na descrição. Coloca aí, Tio, uma cidade tal não tem 29.000 pessoas. Pois é, galera, 29.000 pessoas! E no meu canal número 1, que é o canal Tio Alex, música e vida, que tem a descrição aí, nós batemos 27.600 inscritos esse mês, e lá nós temos 316.000 pessoas que assistiram o conteúdo do canal durante o mês de julho! É isso aí! Mas aí, Tio Alex, você tá ficando rico! O Tio Alex tá ficando rico! Tio Alex tá ficando rico! Por quê? Porque o conteúdo do Tio Alex não é interessante pro YouTube, não é interessante pros patrocinadores. Por quê? Ah, não é de jogo de videogame, não é de Minecraft, não é de Felipe Neto, né? Não é de... De coisas, curiosidades. Não, é um canal de educação, é de ensinar, é de passar alguma coisa. Então, a gente fica ranqueado assim, ó, lá embaixo. Mas, o meu intuito não é ganhar dinheiro. O meu intuito é passar conhecimento. De 29.000 pessoas que passaram pelo canal do Tio Alex durante o mês de julho, quantas crianças não aprenderam a tocar um instrumento, e quantas crianças não estão pelas igrejas do Brasil inteiro, tocando e louvando a Deus? Eu ganho muito mais de Deus do que o YouTube pode me dar. É bênção, é saúde, é alegria, é restauração, é tanta coisa, né? Minha esposa maravilhosa tá ali sentada comendo uma laranja, ela não quer aparecer, né? Mas ela vai aparecer rapidinho, só pra dar um joinha pra vocês, que ela tá me ajudando muito agora no canal. A partir de agora ela vai entrar aqui, ela já sumiu, é assim, aparece e some. Meu filho tá lá pra dentro jogando Fortnite lá. Enfim, nem vou chamar ele, porque ele deve estar online lá naquele... Alô, 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 câmbio, câmbio, mata o fulano. É desse jeito. Mas, enfim, agradecer a vocês. E agora, pessoal, é aqueles inscritos que mandaram aí suas fotos, tá? Eu vou estar colocando aí, em homenagem a vocês que fizeram esse canal crescer mais. E vamos deixar o joinha maroto, a compartilhar, pra gente chegar em 15 mil. Vamos lá bater essa meta. Quem sabe a gente consiga alcançar mais de 50 mil pessoas. Porque no mês de julho, nós alcançamos 29 mil. Galera, eu fiquei pensando, 29 mil pessoas que assistiram o Tio Alex. É muita gente. Por isso que às vezes eu tô andando aqui na cidade, olha que o Brasil é uma cidade grande. Nós temos aqui 4 milhões de habitantes. E aí, às vezes eu tô andando em algum lugar. Oi, Tio Alex! Aí eu olho assim, oi e tal. Aí um dia eu perguntei até pra uma criança. Ela tava na igreja, foi domingo na igreja. Uma igreja que a gente foi visitar. Não somos membros de lá ainda. E fomos visitar. Chegou uma criancinha assim, ficou me olhando. Aí eu falei, oi, tudo bom, meu jovem? Eu falei, você é o tio da internet que ensina música? Eu falei, sou eu mesmo. Olha que legal. Às vezes a gente nem tá sabendo que tá tendo conteúdo tão espalhado assim, né? E esse relatório ficou muito legal, pessoal. Então, ó, muito obrigado. Adeus em primeiro lugar. A minha família, aqueles que me apoiam. Vocês aí que dão joinha. E você aí que dá aquele joinha pra baixo. Que é interessante. Não sei se vocês já perceberam. Mas sempre tem um joinha pra baixo. Impressionante. Né? Esse também me motiva a crescer mais e mais. Ó, chegamos a 29 mil espectadores em julho. Batemos mais de um milhão de visualizações no canal. E vamos pra frente. É isso aí, galera. Obrigado. Agora o clipe de vocês. Quem mandou a foto. Quem não mandou, não tem como aparecer no clipe, né? Mas eu agradeci aqui a vocês que não apareceram. Tá bom? Muito obrigado. E vamos ao clipe. Fui! E vamos ao clipe. E vamos ao clipe. E vamos ao clipe. E vamos ao clipe.